Nós nestas iniciativas temos sempre tentado atender a várias questões, uma delas obviamente é promover alguma descentralização para não ser sempre nos mesmos locais que cada uma destas iniciativas se realiza, mas obviamente também tentamos assegurar aquilo que para nós é absolutamente fundamental, que é a segurança e o conforto, quer para quem lá está a expor e a comercializar os seus produtos e serviços, quer para quem lá se dirige para poder visitar o mercado. E a verdade é que vamos pagando o preço do nosso sucesso, de ano para ano, de edição para edição, o mercado natal tem ganho atratividade, tem vindo a ter mais participantes, nós passamos daqui da Praça do Município para o Pópolis, para o Campo da Vinha, precisamente porque precisávamos na altura de ampliar esse mesmo espaço, verificou-se que aquela não era uma solução muito ágil e se o foi, por exemplo, ao nível da Noite Branca, que foi uma grande vantagem essa mudança, no Campo da Vinha não funcionou tão bem o mercado natal e, portanto, vamos para um espaço que é um espaço central da nossa cidade, amplo, com todas as condições de circulação, onde vão decorrer também várias outras atividades e, portanto, fica ali assim, de certa forma centralizado, junto à árvore, também o mercado natal.